Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de Cozinhar no Papá O vídeo de hoje é especial pra quem tá começando a aprender a cozinhar E a maioria de vocês sempre me pedem Por favor ensina como fazer a carne de panela De pressão, né? E tem vários tipos de carne e tudo mais Eu vou fazer hoje com vocês Carne na panela de pressão Com legumes, que é uma carne que eu adoro Aquela carne que quando você vai comer ela fica desfiando Tem caldinho, tem legumes É muito gostoso E eu acho que vocês vão gostar também da receitinha Super fácil, bem rapidinho E quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo! Bom, os ingredientes que nós vamos precisar Vai ser carne Pode ser patinho, chão Ou até músculo Isso vai depender do seu gosto Temperos Pimentão Cenoura E batata Tudo picadinho já E também cebola Então esses são os ingredientes Nós vamos usar a panela de pressão Pra começar E aí é só ligar o fogo Fogo médio E vamos colocar um pouquinho de óleo Vou colocar a carne Já picadinha em pedacinhos Olha Vou colocar uma colher de alho Socado com sal E aí é só mexer com uma colher de pau Pra poder misturar o tempero Na carne Eu tempero a carne somente com isso Alho e sal E eu vou colocar depois também uma cebolinha Pra poder dar um gostinho a mais Mistura pra pegar o tempero E a carne Tá temperada Agora vamos sustenhar A cebola Picadinha Olha Vou colocar tudo Porque depois vai cozinhar também Misturar Pra ela ir fritando junto com a nossa carne A gente vai deixar a carne fritando no fogo Até ela ficar bem douradinha Pra gente colocar a água Nela já fritinha Deixar ela fritando aqui E aí depois que ela for fritinha Eu volto pra gente continuar Bom, a carne já tá frita Olha Tá bem tostadinha E agora a gente vai colocar a água Pra ela poder cozinhar, né? Parece tanto de água Um terço de água Que caberia aqui na panela de pressão Vou despejar a cenoura Picadinha Batata também Picadinha, né? E aí você pode colocar chuchu Os legumes que vocês quiserem Vou colocar pimentão Pra dar um sabor a mais Mistura Eu aumentei o fogo Coloquei fogo médio-alto Vou despejar um conteúdo desse Pozinho de carne Caldo de picanha Pra dar um sabor No nosso caldinho Vou colocar ele todo Vou colocar uma gotinha de pimenta Um pouco de pimenta do reino também E um pouquinho desse temperinho mais sabor Que ele é vermelhinho Então dá um pouquinho de cor Ao caldo Mistura tudo E agora a gente vai Fechar a panela de pressão, né? Pra poder cozinhar Por volta de uma meia hora 20 a 30 minutos Verifica se tá correto A borracha E aí é isso Vou deixar em fogo médio Uns 20 a 30 minutos Quando tiver pronto Eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou Bom, agora eu vou desligar o fogo A panela esfriando um pouco Pra ela ir perdendo a pressão Pronta a nossa carne de panela com legumes E vou colocar agora um pouquinho no plato Pra poder mostrar pra vocês Como que ficou E vou provar também, né? Você pode servir acompanhado de um arrozinho De outro Uma salada O que vocês quiserem acompanhar, né? De acompanhamento O arroz fica muito bom E fica assim, ó Agora que tá pronto Vamos comer Pra poder Ver como que ficou, né? Gente, fica muito gostoso É uma comida Porque é rápido É fácil de fazer E aí dá pra você Usar quanto pro almoço Quanto no jantar Eu adoro fazer aqui na minha casa É bom também pro inverno Fica muito bom Por causa do caldinho Mais quentinho Fica muito gostoso E eu não sei como é conhecido aí No estado de vocês Cada estado tem um nome Mas eu espero que vocês tenham gostado Da dica De aprender essa receitinha Quem tá começando na cozinha, né? Não sabe como fazer a carne Na panela de expressão Com legumes Então é uma ótima dica Pra quem tá iniciando Tanto mulheres Quanto os homens E é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no meu canal Comentem as restrições aqui embaixo E me sigam no Instagram Arroba Babá Colô no salário de linha Também vai estar aqui embaixo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Cozinhando com a paz de hoje Mil beijinhos E vai vai Até o próximo vídeo Agora eu vou continuar almoçando Porque senão ela vai ficar gelada A minha comida Tchau